Bom gente, hoje o vídeo que eu estou fazendo aí é de como fazer a eclosão dos cistos de artêmia. Andei vendo uns vídeos no YouTube e todos mostram uma fórmula, medida exata, quantidade de cisto, quantidade de sal, quantidade de água, temperatura e na minha opinião isso aí é tudo besteira. É tudo muito simples, fácil de fazer, todo mundo pode fazer em casa mesmo sem problema nenhum. O que você vai precisar obviamente é de um recipiente, recipiente não precisa ser uma garrafa, pode ser um copo, uma jarra de suco, o que você tiver em casa. Então precisa de um recipiente, uma bombinha de ar, eu uso essa daqui que é uma bem pequenininha aí, de 2 litros por minuto. E uma mangueira com um difusor, no caso eu uso esse difusor de pedra. Se não tiver o difusor, pode usar a mangueirinha direto aqui, coloca um peso, um chumbinho, alguma coisa embaixo aí, para a mangueirinha ficar no fundo, porque a água para a eclosão dos artêmios tem que estar bem airada, tem que ter essa oxigenação direto aí, porque senão os cistos não eclodem com qualidade. Então é tudo muito simples, não tem segredo. Todo mundo basicamente usa essa garrafa invertida aí, cortada no meio e invertida, porque o manejo acaba ficando mais fácil. Então só para resumir, tenta utilizar essa garrafa, não vou explicar como faz, acho que é fácil entendimento aí, vendo o vídeo. Mangueira, se tiver o difusor de pedra, ok? Mangueira, uma bombinha, a água, no caso aqui eu uso meio litro de água e uma colher de sopa, que a gente fala uma colher de sopa de sal grosso. Eu não uso sal marinho, nada disso, eu acho desnecessário, se tiver o sal de cozinha mesmo, só, não tiver sal grosso, pode tacar o sal de cozinha aí, que vai funcionar também. E uma colher de chá, aquela colher que a gente usa normalmente para colocar açúcar no café de cistos de artêmia, eu uso esses aqui. Tento deixar dentro de casa, aqui no caso está na cozinha, para não ter uma variação aí grande de temperatura, tento deixar pelo menos 25 graus a 30 graus, não tem problema nenhum. Se tiver um termostato, alguma coisa assim para utilizar, pode colocar esse termostatinho para beta, funciona legal. E vai embora, em 24 horas os cistos de artêmia vão eclodir, para sacar eu uso uma seringa com essa mangueirinha mesmo que está aí no vídeo, desligo a bombinha e coloco um pano, qualquer pano, tanto faz, assim por cima. Deixando só a parte de baixo, com luz, tá? Por que isso? As artêmias depois que elas estão eclodidas, enfim, elas procuram a luz. Então fica mais fácil de retirar elas do recipiente se elas estiverem todas aqui embaixo. Então retiro aqui, pego a seringa e saco elas, normalmente eu faço, pego esse mesmo pano para coar. Coloco elas em cima e depois eu passo água doce. Você aí pode fazer da forma que quiser. Tá bom gente? Espero que vocês façam um bom proveito do vídeo aí e boa sorte na criação. Até mais!